É os malvado, é os malvadão Vem, vem, vem No TikTok, olha a coordenação Ela vinha da papé Davi senta pra um cria, né Na pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar o verdinho antes de transar Os criados a palma Que te pega firme E te luta de ver no fim Tu gosta do bandido que Te solta gostoso Tô te fazendo bem Vem senta de novo Te fome o neném Fumou mais um pouco Já convocou as faixas Você me roubou E na palma que você vai sentar E na palma que tu vai fuder É pegar de 20 pra nós embrazar Futa essa foda que assim tô vencendo Sai que é embora Se apaixonou no traficar Que troca a tira e faz 20 Descriada a palma Te deixa a vontade de ver Tá com o fudu, fudu, fudu Fudu, fudu, fudu E tu senta pra traficar E quando eu aperto Tá com o fudu, fudu, fudu Fudu, fudu, fudu E tu senta pro traficar Enquanto eu aperto É os malvado, é os malvadão Vem, vem, vem Vude que toca, olha a coordenação Nunca se produz Foi, vem, vem Só desangハハ Pra me sentar por pinha né Na pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar um verde antes de cantar Vou Marina Vendiger da palma Que te pega firme Medido do Rebefei Tu gostas do bandido que Te solta gostoso Tô te fazendo bem Vem senta de novo Te foi no neném, fumou mais um pouco Já convocou as faixas, não se me arrumou Tá aqui na palma que tu vai sentar E na palma que tu vai fuder É briga de vinte pra nós embrazar Foda essa foda que assim tô vencendo Fica embora, se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz vinte Descriada, palma, te deixa a vontade de ver Tá com fudu, 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 fudu E quando eu aperto Tá com fudu fudu, 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 fudu Obrigado.